Eu vou contar uma história que comigo aconteceu A filha de Silvio Santos ontem à noite me escreveu Dizendo a mim que tá pronta pra ser mãe de um filho meu Fui pescar com o primo meu, o açude estava cheio Joguei o anzão na água, puxei um carizão feio Quando botei na balança, pesou dez quilos e meio No sítio Baixa do Meio, município de Codó Eu comprei uma cabrinha ao filho de Zé Dodó E todo dia eu tiro nela dez quilos de leite em pó Na cidade de Bodocó, de Pernambuco, o estado Papai comprou um cachorro que fala e que dá recado E agora tá aprendendo tocar viola e teclado No fim do ano passado fiz tudo o que pretendia Casei com o Maitê Perron e fomos morar na Turquia E já tô querendo o divórcio pra me casar com Thalia Eu matei dez na Bahia e me escondi no Maranhão Viajei dezoito horas na asa de um avião E fui quatro vezes a pés do Canadá pro Japão Me banhei no Rio Jordão três horas da madrugada Mergulhei no mar vermelho na onda forte e gelada E atravessei o Pacífico numa canoa furada Visitei a Imaculada Visitei a Imaculada, a esposa de José Orei com Pedro e com João, Bartolomeu e Tomé E participei dos sermões de Jesus de Nazaré Eu recebi de Belém um convite de primeira Tite pediu demissão na última segunda-feira E agora eu tô no comando da seleção brasileira